E aí galera, aqui é o Kiki! E aí galera, Kiki falo! E aí galera, eu sou com vocês, pode ver o vídeo aqui do canal, eu estou aqui com o Mab e galera, o K... esqueci não diria... A Rho KKNS! E aí galerinha! E junto com um amigo O DDC Game Off Fala aí galerinha E aí comigo aqui DDC Game Off Galerinha a gente vai dar um PPP Quando a gente terminar de se arrumar A gente volta Galerinha voltando aqui Agora a gente vai dar um tempo A gente vai se posicionar lá E calma Você pode mirar em mim Vai, cada um vai pra um canto Ah, beleza, então eu vou te acertar Vai, aqui a gente tá aqui Cada um vai pra um canto Vai, 3, 2, 1 e vai Leandro É, a gente já tá indo pro combo Viar, já vou pular a coxinha e escomba Escombada Ô, mano, o cara quer me dar o leandro Você é louco, ó o outro ali, ó Meu Deus, você tá com lentidão Lentidão, maldita Uma zoa, calma, a flecha é só desgramado Caralho, caralho Eu tô comando você Caralho, que bugada Caralho Descertei Não, eu tô morrendo Não, eu tô morrendo Não, eu tô morrendo Comar a agulhão, eu tô aqui Ó, o cara tá aqui, tá Caralho, eu tô morrendo Eu tô no shift, galerinha Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, cara Ó, os bugs, os bugs, os bugs Ai, meu Deus, eu vou morrer demais Eu tô morrendo lá Vai, galera, vamos matar gente Vamos matar esse nube aqui primeiro Ô, só duvido Ah, não Não é comigo que ele tá falando Opa, errou Acertei? Ainda bem que eu tô morrendo Acertei Vamos pegar, garoto Ah, vai disparar Caralho, eu tô morrendo Galerinha, tá muito bem Caralho, eu tô morrendo Mano, eu tô tentando matar o negro E tem outro que tá me deixado, galerinha Isso não tá certo Isso não tá certo, né Opa, opa Uh, errou Ainda bem que eu sou uma uniflex Agora pra ver que você tá com poison Ô, mano, tá tudo morrendo, mano Tá tudo morrendo, velho Só por ter Matei Não, 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 não Eu vou parar os dias aqui, ó Eu tô sem maçã, seus cozinhos Ninguém mandou pegar Ah, vocês não devem ter pra mim pegar Ah, não, ah, não, ah, não Ah, esperto Matei Caramba Caramba, gente Rei das combadas aqui, galerinha Já mereço um Oscar aqui, ó Mereço um Oscar Ah, não, mentira Matei Ah, ó, louco que ele tinha tava pegando minhas coisas Ah, não vale isso Morreu, mano Ó, não vale isso daí, não Lucas, ele pegou minhas coisas Vai, porque ele tá te dando tempo, então Não tem ouça a diamanta Diamanta Diamanta? Diamanta tem Matei Ah, eu sou a vida do Christian, eu sou a vida do Christian Eu sei, espera, eu não pego Eu preciso pegar minhas coisas Vai, não dá um tempo então, galerinha Isso tá muito fácil, galera Eu esqueci de falar pra eles que eu sou o rei do PP E eu sou o rei da flash Christian, não vai pro combo, Christian Não vai pro combo, Christian Fri, 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 Fri Para, 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 para Deixa eu falar o que você quer ir pra isso, tá? Cadê a botinha do seu capacete? Tô pegando Ah, não, você já tinha com a minha cara, né, garoto? Ô, cadê minha flea? Ô, eu preciso Não é pra roubar do bolo dos outros Tá bom, preciso de uma espada Cadê minha espada? Minha espada sumiu Tá com alguém Para, 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 para Minha espada sumiu Só aí fora Calma Ah, ele tá aqui, ele tá aqui Ai, meu Deus, você tá me fora Você comeu a danhar pra ficar aqui, galera Tá me focando, galera Vamos até ele, vamos poupar ele Meu Deus, galera, dois coletões Ai, meu Deus, eu comi, deu tempo Meu Deus, eu tô morrendo Meu Deus, eu tô me combando aqui Caraca, eu morri uma vez O Cristian morreu duas Ah, pvp Tô louco Galera, quatro coletões, galera Come gold e apple Come com você, meu legado Sai, sai louco, sai louco Sai, Gu ellebion Sai, gu Ellebion modes Ah, tocada Cadê o cabel Cadê, o dedo Esse ainda dá pra ver Galerinha, galerinha Agora bagunho entre eu e tu, meu amigo. Ai, ai, vou morrer. Ah, para de se me tacar. Ah, combate, 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 combate. Olha o meu nego aqui passando. Eu não tô ganhando. Acabei! Minha última vida. Cadê as coisas? Eu peguei no baú, Santa Marta. Não, eu não coloquei as coisas do baú. Dá a Cristian. Não, tá tudo aqui, perto de mim, ó. Ah, não dá nada, não tô pegando o outro, não. Ah, eu pensei que você tava pegando o outro. Eu peguei seu peitoral, tá? De querer. Daí meu peitoral. Galerinha, deixa eu dropar pra vocês... Espera aí, ainda não estão preparados. Oi, galerinha. O abuso dá espaço no garoto. Mas é melhor socorrer. É... Cadê você? Ah tá, você tá ali. É você? É você? É você que tá com a espada? Não, cadê você? Ah, você tava do meu lado. Pensei que era o BDC. Não, pensei que era você. Ah, mano. Para. Eu tenho receio. Eu tô aqui, né? Ele não tá mais valendo ele. Ah, mas sei lá. Ele pode ajudar. Ah, valeu. Ah, valeu. Matei! Ah, poxa vida. Ah, que merda, velho. Galerinha. Meu Deus, você foi morto. Esse foi um pequeno PVP, galera. Foi muito rapidinho, galera. Por causa de mostrar que eu sou bom. Só fiz um treinamento bem easy aqui. Um treinamento bem fácil. Devemos dar um pedaço. Ah, não valendo não, mano. Ah, oé, oé. Vê, oé que eu vou acessar? É, não vou acessar. É, mas nem mais... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.